Música Sim galera, museu de cera em Rolândia. Pois é, e a história dele é bem pitoresca. O museu ficou famoso de uma hora para outra porque viralizou o meme dele na internet. Eu acho que faz uns mais de cinco anos foi feita uma reportagem dele e até lá nada. Só o ano passado que alguém foi lá e resgataram isso e daí choveu o meme na internet. Esculturas de um museu no Paraná ficaram muito famosas na internet nesta semana. Daí ele entrou para a história que Rolândia foi vista por causa de um museu de cera. Chegando no museu de artes. Um famoso museu de cera de Rolândia. Simbora, vamos lá. Música 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 Se você quer desenvolver sua autoestima, é aqui. Música Música Bem galera, finalmente entrando aqui no museu, vemos que o acervo daqui é bem diversificado, mas o que chama a atenção realmente são as estátuas, são as que fazem a alegria da galera. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri É feita com cera de abelha, demora um mês para ser feita e custa cinco mil reais, cinco mil reais para fazer cada vestido. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Aham, e é a Edy Aiiii Olha só Tem o microfone que vem lá E a Eric Com Transcrição e Legendas Pedro Negri A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto